Péssima notícia, pastor. A coisa tá tão feia, que um pastor do nosso nordeste foi comprar um carro. Fizeram todo o cadastro dele quando perguntou, você trabalha com o que? Ele disse, eu sou pastor. Desaprovaram o cadastro dele. Ele não conseguiu comprar um carro no nome dele. Porque vieram outros pilantras na frente, fanfarrões do evangelho. E trapacearam com eles, colocando o nomezinho de pastor na frente. Aleluia. Tá tão complicado, vocês não têm ideia, a coisa tá tão prostituída. Eu tento ser um adorador, mas o pessoal só quer artista. Eu tento escrever uma música, contando uma história da Bíblia. Mas parece que eu vou cantando, e eu vejo gente mascando chiclete, olhando pra minha cara, e ainda faz bolinha assim. Aí chega outro, e fica dizendo que vai tremer, vai balançar, vai sacudir. Aí você vê o povo vir junto, tem gente acostumada com esmola, aleluia. Mas eu não vou abrir mão do evangelho, da graça, da verdade. Hoje eu tô sem gravata, porque eu perdi minhas gravatas, tudinho no avião. Mas cantar de paletó em gravata, hoje nos templos, é coisa de cantor cafona. O negócio é chegar com umas calças apertadinhas, com umas camisetas mostrando os músculos, em vez de chamar a igreja santa do Senhor de irmãos. Agora é de galera. Tá na hora da gente recusar esse tipo de comida. Tá na hora da... Oi! Ei! Tem um paralítico na porta do templo. E deixa eu te dizer uma coisa. A porta que ele escolheu pra ficar é a mais bonita. Segura que lá vai. Quanto mais bonita a estrutura, mais atrás sanguessugas do evangelho. Um negócio desse aqui fotografado. Eles olham e chegam, passam ali e dizem Hum! Prato cheio. E infelizmente, meu pastor, o Senhor sabe melhor do que eu isso. Quando eles olham estruturas grandes como essa, eles nos procuram nos bastidores. Eles vão no nosso gabinete querendo oferecer propina pra quando chegar aqui a gente citar o nome deles. Eu vou falar. Dona Globo nunca gostou de crente. Aí percebeu que em 2013, Damaris vendeu mais do que a Ivete Sangalo. Em 2014, o Anderson Freire vendeu mais do que a menina do babado lá. Aí, não tem nada de adoração. É só interesse no dinheiro da igreja. Vou falar. Me ligaram do programa do Raul Gil. Você pode vir, eu falei, na hora. Você vai chegar? Vou. Você tem aquela música assim onde sou? Venho. quando eu chego no Raul Gil, a influência é muito grande. Porque eu sou um jovem ainda e poderia muito bem entrar muito louco. E aí, galera? Mas não dá. Os meus princípios não deixa. Olhei pra cara do rapaz e falou, falei pra ele, vou entrar de paletó, de gravata, bíblia na mão e vou cantar o mino evangelístico. Vai deixar eu cantar? Aleluia! No vale, meu irmão. Ou você é osso, ou você é profeta. Então, assume o lugar que Deus... Tem profeta? Tem profeta? tá com medo de osso, porque se fechar uma porta, Deus abre outra. Se alguém te colocar pra fora, Deus te chama pra... Deus te abençoe.